O Novo Céu O Novo Céu A Bíblia Sagrada diz Que nesse país só tem alegria Iniciar o Rio da Vida Ela dá seu fruto a cada trinta dias Lá vamos ver o Rio da Vida Que é a saúde pra aquela nação E que Jesus ele é o Pai E o Consolador ficava com os irmãos O Novo Céu A nova terra onde não tem guerra Só reina o amor E eu falo de um novo país Onde não tem morte, sofrimento e dor O Novo Mundo, um paraíso Jesus preparou Para os salvos morar O Novo Louvor da Vitória Para o Rei da Glória E os salvos vão louvar A Bíblia Sagrada diz E o Consolador ficava com os irmãos E o Consolador ficava com os irmãos E o Consolador ficava com os irmãos